No Antônio Ancioli, o Goiatuba foi pra cima do Atlético, cruzamento na área e Murilo Cavalcante chegou chutando o Goiatuba na frente. Mas logo em seguida, Dela Torre bateu cruzado e no rebote, Léo Pereira fez o gol de empate do Dragão. A virada por pouco não saiu no escanteio, Gabriel cabeceou e Colasso defendeu. O Goiatuba tentou a resposta, bola na área e Renan saiu pra tirar o perigo. O Atlético foi pra jogada aérea, cabeceio de Dela Torre por cima. No segundo tempo, a bola veio por baixo, Dela Torre chutou, cortado pela defesa. Michel arriscou a pancada de longe, pra fora. Braemontenegro tentou cruzamento fechado, Colasso tirou. E não passava nada, o goleiro do Goiatuba fez uma defesaça no chute de Jean Carlos. Até que aos 50 minutos, escanteio para o Goiatuba, desvio no primeiro pau e Alex mandou o chute pro gol, Goiatuba 2 a 1. O Atlético ainda tentou mais um cruzamento, mas o empate não veio, vitória do Goiatuba 2 a 1. A gente não pode aceitar, com qualquer tipo de tranquilidade, uma derrota dessa pro Goiatuba em casa. Eu não quero tirar o mérito da vitória do Goiatuba, que foi uma equipe muito bem organizada pelo Gilberto. Uma equipe que nos trouxe muita dificuldade, mas a gente teve o controle do jogo a todo momento. A gente precisava finalizar em gols tudo aquilo que a gente criou no jogo. Então a gente precisa ter muita tranquilidade nessa hora. Talvez uma derrota nesse momento nos traga uma observação dentro do grupo, como é que o grupo reage.